Bom, a troca de técnicos dos clubes cariocas aconteceu mais cedo do que esperado. Do que o esperado, não é verdade? Mas qual o impacto que essa troca pode causar? Coloca aí. Um mantra ecoa no cenário do futebol mundial. Técnico precisa de tempo para trabalhar. Como justificar então o sucesso recente de treinadores no Rio após uma troca? Existe hora certa para se trocar um comandante? Pois bem, se existe. No Flamengo isso foi feito em um momento certeiro. Após Rogério Senna ser campeão de três competições pelo rubro negro, incluindo o Brasileirão de 2020, a falta de empatia entre técnico e torcedores foi somada a uma sequência de resultados ruins e revelações de um péssimo ambiente interno. Rogério foi demitido e Renato Gaúcho assumiu. E o novo técnico tem uma sequência avassaladora e já histórica. Renato Gaúcho chegou contra o Corinthians, a sexta vitória consecutiva pelo Mengão. A última vez em que o treinador teve um início tão dominante pelo rubro negro foi há 84 anos. Além disso, o time se tornou uma máquina de goleadas. O Flamengo fez até agora 24 gols e sofreu apenas três, números que de fato impressionam. Com o Renato, o time avançou às quartas de final da Libertadores e está muito próximo disso na Copa do Brasil. Além de se aproximar também dos líderes do Brasileirão. Muitos podem justificar o sucesso de Renato ao grande e estrelado elenco rubro negro. Mas é só olharmos para o Botafogo, por exemplo. Após Marcelo Chamusca ser muito criticado pela torcida, Enderson Moreira assumiu a equipe e após três jogos, já dá sinais de que pode sim alcançar o tão sonhado acesso à Série A. Contra o Vasco, o Botafogo deu mais um sinal de mudança. A equipe chegou à terceira vitória consecutiva e está a quatro pontos do G4 da Série B. E mais, pela terceira vez consecutiva, o time não sofreu gols. Fato inédito na campanha alvinegra neste ano. Uma troca ainda a ser observada. Eu vou perguntar para um técnico, que aqui está visto transvestido de comentarista, mas é um técnico de futebol. Professor Renato Simões, tem um momento certo para se trocar o técnico? Tem, quando ele perde o vestiário. O que é perder o vestiário? Quando ele perde a confiança dos jogadores. Quando os jogadores já não se sacodem, não se mexem, não sentem que ele tem um comandante ali, tem um líder. E aí, esse é o momento. E aí, esse é o momento. Obrigado.